Hey, censuradas! Hoje eu vim trazer lançamentos de séries com personagens LGBTs e muito amor entre mulheres. Que tal? Gente, fiquem ligadas, porque 2020 tá cheio de novidades de Sapatão e Bi, e este não é o primeiro vídeo de estranhas que eu trago aqui, hein? Então, se quiser ver mais opções, é só dar uma olhada nos meus vídeos anteriores. E, claro, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma das novidades e lançamentos do Mundo Sapatão, que eu trago por aqui três vezes por semana, sem falta. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às nove da noite. É vídeo que não acaba mais, né? Mas agora chega de papo e vem comigo conhecer as dicas de hoje. Vamos começar por uma série bem inusitada, que mistura ficção científica com hip-hop e foi ao ar em meados de fevereiro deste ano. O seriado teen canadense, Topia Falls, tem dez episódios e conta a história de amadurecimento de um grupo de adolescentes artisticamente talentosos. Vivendo na última colônia da Terra há centenas de anos no futuro, os jovens participam de uma competição anual de música e dança que seleciona 24 candidatos que terão a chance de entrar pra história. Em certo momento, eles acabam descobrindo, escondido nos arredores da cidade, um arquivo proibido contendo relíquias históricas, culturais e musicais. Assim, eles são expostos ao hip-hop e a outras formas de música do passado pela primeira vez na vida. Essa descoberta incentiva eles a criar uma rebelião, já que os obriga a questionar tudo o que lhes foi ensinado até ali. Então, eles usam o poder da música pra provocar mudanças na sua realidade e expor a verdade. O casal lésbico fica por conta de Brooklyn e Sage. E um ponto legal é que uma delas usa capoeira na sua dança, inserindo um pouco do gostinho brasileiro na série, né? Além disso, eu senti que Utopia Falls tem uma certa pegada da nossa 3% e também de The 100. E aí, se interessou? Agora vamos pra mais uma opção pra você maratonar em 2020. Se trata de um suspense teen mexicano chamado Dani Hu. Ele não é desse ano, mas foi lançado ali nas últimas semanas de 2019, já coladinho em 2020. Então é provável que você e suas amigas ainda não tenham visto. Na trama, a vida de Dani se transforma em um pesadelo após o desaparecimento de Lorena, uma perfeita estranha. Por conta disso e de um possível assassinato, um grupo de garotas se une em busca da verdade. A princípio, as jovens não imaginavam o que tinham tanto em comum, mas logo se tornam inseparáveis e descobrem que têm habilidades especiais. Como consequência disso, o grupo é vigiado por uma corporação misteriosa. A partir daí, uma série de eventos perturbadores mudará suas vidas para sempre. Ser diferente nunca foi tão perigoso. Pois é, essa história esconde os segredos mais sombrios e profundos que você pode imaginar. E neste mistério, nada é o que parece. Nem seus amigos são quem Dani imagina e nem ela mesma. Olivia e Victoria formam o casal sapatão da temporada. Esta narrativa emocionante conta com 10 episódios de cerca de uma hora e é a primeira série original da Paramount Channel produzida pela Viacom International Studios. Para quem curte sci-fi dos anos 90 com uma pitada de nostalgia, essa é uma ótima opção. Atualmente, Dani Hu pode ser assistida pela Amazon Prime Video. Só abrindo um parêntese aqui. Se você pretende ser assinante da Prime Video, eu já dei várias dicas de conteúdo LGBT por lá. Você pode conferir todas elas clicando nessa playlist aqui no card, ok? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e um comentário aqui no vídeo para saber o que vocês acharam, tá bom? Por hoje eu vou ficar por aqui, mas você pode continuar me acompanhando de perto através do Instagram que está aqui na tela ou se inscrevendo nos meus outros canais que eu vou deixar na descrição, tá bom? É isso, um beijo e até logo. Tchau.